Aí você tá de boa em casa, pega o seu celular pra ver o que tem de promoção na Shopee, na Aliexpress e outras lojas virtuais e se depara com uma excelente promoção. Você conseguir comprar uma Smart Band por apenas R$10. Pois é, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo vive acontecendo. E eu decidi comprar uma, vamos lá, vou comprar uma de R$10 pra ver o que vem nessa Smart Band falsa. E você vai conferir agora os detalhes depois da vinheta. Tem uma Smart Band é algo muito bom, né? Ela tem bastantes funcionalidades, ajuda no seu dia a dia. Eu, por exemplo, tô aqui com a Mi Band 6, já trouxe vídeo dela aqui no canal, tô com ela aqui no pulso e utilizo bastante e gosto muito. Mas e se você comprar uma por R$10 como a que eu tenho aqui? Pois é, vamos ver o que vem aqui dentro, vamos lá. Olha só pra Mi Band 6, olha pra todos os vídeos que eu já fiz no canal sobre ela. E agora veja o que veio aqui na Smart Band de R$10. Olha só, já veja como é que vem, né? Comprei na Shopee, veio aqui no sacozinho de embalagem e junto veio esse plásticozinho aqui de proteção pra ser enviado. Parece até piada, mas é isso, não tem uma caixa, não tem nada. Mas R$10, né? O mais importante é se o produto for bom. Esse, né, seria o Smart Band que a gente teria comprado por R$10. Olha, é bonitinho, né? Se a gente for parar pra ver, é bem parecido, muito parecido mesmo com a Mi Band 6. E muitas outras Smart Bands que temos no mercado também, né? A Amazfit, por exemplo. E aqui o jeito, né, deste relógio aqui, você percebe que é um relógio de botão, né? Não é todo LED como aqui a Mi Band 6. É um relógio parecido mais com a Mi Band 5 ou outros modelos também semelhantes como o da Amazfit. E vamos ver as funcionalidades, né? O que mais importa pra gente é as funcionalidades que tem aqui dentro. E perceba aqui, olha só. Nós temos aqui o horário. Nós temos depois aqui a data. E por fim, nós temos aqui os segundos mostrando. E olha só que vai ter mais depois nada. É só isso que temos de funcionalidades aqui dentro. E olha só aqui a parte de baixo da nossa Smart Band incrível que a gente imaginava que com 10 reais conseguiria comprar nada. É só realmente um modelozinho como tivesse aqui algum sensor pra captar seja seu batimento cardíaco, seja a parte de oxigênio do sangue como a Smart Band possui outros também aparelhos. Mas não, aqui nós temos só um plástico que não passa de nada a mais isso, só realmente uma área estética. Eu vou colocar aqui no pulso pra você ver que pelo menos esteticamente, se você ver de longe, ela até, né, vai lembrar, vai parecer realmente uma Smart Band, né? Por 10 reais, rapaz, olha, até que tá show, viu? Perceba que parece. Se lembra, né? Lembra mesmo uma Smart Band. Mas agora vamos ver aqui na Shopee onde eu comprei. Eu não vou mostrar a loja, né, nem o nome da loja, nem o símbolo da loja, por questões de privacidade. Mas perceba, eu tô aqui dentro da loja, aqui no produto, né? E aí, olha só, você consegue aí perceber que tem, né, as imagens, tem até um videozinho aqui dentro, né, mostrando que é prova d'água, então algo bem legal, né, de segurança, né, confiança, resistência. E as imagens aqui, né, é uma imagem muito bonita, é um produto aparentemente muito legal, que não deixa de ser, porque se você perceber bem, eu tô falando aqui que é uma Smart Band, né? Mas o anunciante aqui, a loja, ela não mente no produto, o que ela fala aqui é o seguinte, ó, relógio M4 digital. Ela não fala que é um relógio inteligente, tudo bem, é verdade, não é um relógio inteligente isso aqui. Isso aqui é um relógio que tem alguns botões que vai mostrar pra você os horários e a data. E a prova d'água, né, de acordo também aqui com a fabricante. E ele tá cumprindo realmente a sua proposta, não é uma Smart Band, mas qual é o grande ponto aqui pra você que está vendo esse vídeo? Muitas vezes você pode acabar se deparando com um produto desse e não nem se ligar tanto assim o que tá aí descrevendo aqui no produto. Porque se você for ver, temos a Smart Band M4, só que esse aqui não é uma Smart Band, né? É um relógio digital, conforme vem falando aqui no próprio anúncio, no próprio produto. Mas se você ver só o modelo, você olhando pro modelo e não ler, o que pode acabar acontecendo com você e pode acabar com seus amigos, com outras pessoas até que você conhece, é achar que é uma Smart Band. Ah, é um relógio inteligente, olha o formato. É igualzinho, só que por R$10. Se você ver isso aqui por R$10, você não ia querer comprar sendo um relógio inteligente, com certeza. Mas, né, a loja, o fornecedor, ele não fala que realmente é, então você tem que ficar sempre muito atento, principalmente quando você ver algo, por um preço que seja muito em conta. Eu comprei, eu já sabia que não ia ser uma Smart Band, mas você pode acabar se deparando com uma situação assim e comprar achando que é. Então, se você quiser realmente comprar com segurança, saber os produtos que realmente sejam de qualidade, eu vou deixar links na descrição, onde você consegue comprar a Mi Band 6, também outros modelos como da Amazfit, também do Apple Watch. Então, se você quiser, vai ter links aí na descrição. E se você gostou desse vídeo e também destas orientações, deixa aí o seu like e se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo aqui boas informações que vai ajudar no seu dia a dia. Bom, eu vou aqui continuar com a minha Mi Band 6, e essa daqui, bem, vai ficar só mesmo para mostrar de testes e exemplo para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.